I know I'm fine, but the money makes me handsome. Walk around, smell it like a come up in the answer. Gabigol já é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Esse tema cada vez mais ganha força na torcida do Flamengo. Muitos acham que sim, muitos acham que não. O Imperador entra onde nisso? Pois é, para muitos a frente do Gabigol, mas para muitos outros já foi superado. Eu vou começar com ele, que está na enorme lista de grandes jogadores criados na Gávea, no Flamengo. Zinho! Gabigol já é o segundo maior ídolo da história do Flamengo, só ficando atrás de Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Olha, será? Zinho, fique à vontade. É difícil, né, cara? É muito a questão de gosto, né? Mas assim, ele é artilheiro. O atacante chama mais atenção do que um defensor, né? As atitudes, a personalidade. Assim, a gente, nessa geração vitoriosa, após a geração lá do Zico de 81, esse grupo que está aí conquistando tudo isso, a gente pode colocar vários atletas. Não, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, né? Estaria nessa lista aí também. Mas assim, o Everton Ribeiro é mais introvertido, não é de falar muito, não entra muito em polêmica. O Arrascaeta, da mesma forma, é um cara muito líder tecnicamente, é um cara que aparece só que é muito bom isso dentro do campo, os feitos que ele faz. Mas o Gabigol é irreverente. O Gabigol, muitos momentos, a própria torcida do Flamengo, eu ia falar Palmeiras, porque Corinthians, Inter, todas as outras torcidas, eles têm aquela coisa de, o primeiro jogador do Flamengo que eles vão querer tirar do sério, é o Gabigol. Ele gera isso, amor e ódio. Dentro da torcida do Flamengo, em alguns momentos, ele também já foi muito cobrado, porque ele é um cara que tem personalidade. Esse Gabigol, nesse momento, para mim, ele é o grande ídolo dessa geração. Pós a geração do Zico, para mim, ele é o grande ídolo. Dessa geração mais nova, dessa galera mais nova, aqueles que não acompanharam muito os anos 80, o Gabigol, para mim, máximo respeito ao Imperador, a outros grandes craques. Eu passei pelo Flamengo, joguei 470 jogos, ganhei oito títulos, e vários outros. Eu nem me coloco nesse patamar. Mas assim, vou tirar um pouco a geração do Zico. Do Zico para cá, Gabigol, por tudo que ele representa, por toda essa irreverência, não só como jogador, mas fora também do campo, o que ele mexe. Falou do Gabigol da audiência. Não tem jeito. E o cara vestiu a camisa do Flamengo. Ele gosta de jogar no Flamengo. Ele ama jogar no Flamengo. Percebe-se isso. A satisfação. Ele quer jogar. Ele quer estar no campo. Ele chama a responsabilidade. Não estamos falando aqui se joga mais ou joga menos. Não estamos comparando qualidade técnica do Bebeto com o Gabigol, do Adriano Imperador com o Gabigol. Não é isso. Estamos falando de ídolo, de movimentar o torcedor. Essa paixão. O Gabigol, eu acho que ele está nesse patamar. E aí, te respondendo, cara, ele, tirando o Zico, eu acho que ele está aí muito perto de se tornar assim. Primeiro que, toda vez que você faz essas enquetes, você tende a aumentar os votos de quem está jogando, de quem é o ídolo do momento, de quem vive a temperatura do futebol. E é o caso do Gabigol, evidentemente. Mas eu acho que no caso dele, se a gente for olhar para fatos, pegar critérios objetivos, não estou nem falando de critério subjetivo. E acho que tem muito do critério subjetivo na idolatria do Gabigol também. Porque você pode falar justamente de todos os títulos que ele conquistou, das marcas, do gol e final de Libertadores e tudo mais. Mas tem uma coisa que é importante para esse tamanho, que é o carisma do cara. E aí, por carisma, entendo, o cara pode ser carismático e odiado por metade da população, que nem por isso ele deixa de ter o seu carisma. Então, ele tem carisma. Ele é um cara que... Tem jogadores... Eu sempre cito o Rivaldo como exemplo oposto. Um cara que jogou uma bola absurda, que tinha um futebol para ser, estar o tempo todo entre os maiores ídolos, entre os maiores nomes, melhor disso, melhor daquilo. Em geral, não estava em nada disso. Então, o Gabigol, ele pode ganhar três, quatro Libertadores, fazer gol em todos os finais, que o Zico vai estar sempre acima. Acho que esse é um ponto. Mas, ressalto, a gente sempre tende a diminuir também, à medida que o tempo vai passando, o que ficou para trás. Exceto nesses casos, desses caras muito... Então, sei lá, o Leandro, o Júnior... O Júnior é um cara que, assim, cara, é um... Isso vai pela geração. É isso. Se você pegar os mais antigos, eles vão encontrar dois, três ídolos lá naquele time da turma do Zico. Inclusive, obviamente, o Júnior. I know I'm fine But the money makes me handsomer Walk around smelling like a come-up